Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui de volta ao meu canal. Se você que é novo, eu quero dizer pra você ser bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo, 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 bem-vindo. Bom gente, aí hoje eu vim ensinar pra vocês como secar o cabelo de vocês com o difusor, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de noticação pra cá, por dentro de tudo que eu vou por aqui. E é muita coisa, então eu sugiro que você segui, né, pelas nossas playlists. Mas tem algumas coisas importantes que você precisa saber antes. Por exemplo, se você quiser uma finalização mais definida, é bom que você esteja aí usando um creme mais pesado, tá? Ou um gel de definição, um ativador de cacho, tanto faz, tá? Mas usa, é importante você usar um creme mais pesado, porque vai durar bastante os seus cachos. E geralmente os cremes que são mais pesados, ele deixa o cabelo mais cacheado. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Eu faço a finalização pra definição, porque assim o meu cabelo fica mais definido e um pouco mais baixo, entendeu? Aí, quando eu for usar o difusor, quando eu for secar, ele não fica tanto frizz e tanto volume. Ele fica 50% volume e 50% definição. Pra você que não sabe finalização, que tem 50% volume e 50% definição, vou estar deixando aqui pra vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ligar, né? É bom que se você for fazer no quente, você use um protetor térmico, tá bom? Não se esquece disso, porque vai proteger seu cabelo, né? Mas como eu não tenho um protetor térmico, não vou usar. Usa primeiro no jato frio, aí se você ver que não tá secando tão bem, aí você usa o jato morno, né? Pra depois subir pro quente, se você tiver um protetor térmico. Se não tiver, eu não aconselho passar no quente, mas vamos lá. É só vocês fazerem os movimentos da mesma forma que eu vou fazer, tá bom? É só vocês fazerem os movimentos da mesma forma que eu vou fazer, tá bom? E aí 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 Dá uma Dá uma tirada Dá uma tirada aqui, né No cabelo que tá grudado na Na cabeça Só dá uma espalhada, entendeu? E tá pronto Tá pronto a sua definição e o seu volume E eu amo, gente Eu amo demais Quando meu cabelo tá volumoso Mas ele precisa tá definido Igual tá aqui agora, entendeu? Eu acho que vou mostrar a parte de trás pra vocês Que vocês amam, né? Que eu mostro o cabelo aqui Bom, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado São dicas básicas, né? Que ajudam no nosso dia a dia Vou tá deixando mais dicas aqui pra vocês Aqui nos cards Então é muito importante que você veja os cards, tá bom? E também vai ter dois vídeos aqui no final Então, vamos lá olhar, tá bom? Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho da educação Fica por dentro de tudo Fala por aqui Me segue lá no Instagram também Eu tenho mais um canal aqui no YouTube Que é esse daqui, ó Tá bom? E é isso, gente Beijão Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri